Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, estamos chegando perto da nossa segunda amostra virtual de artes visuais. Então se você já fez o seu trabalho da árvore, né? Já tirou a foto, já me enviou. A aula de hoje aproveita para desenhar outras árvores, para de repente pegar uns desenhos seus, uns outros desenhos. E fazer as dicas que eu vou dar aqui hoje, tá bom? Porque hoje eu vou fazer uma aula assim para ajudar quem está terminando o seu desenho da árvore, certo? Dá tempo ainda de entregar, então quem ainda não fez, se tem alguém que está assistindo aqui que nem começou o desenho da árvore, na aula 20 e 21 para 5 e 6 anos eu explico tudo. Na aula 20 eu ensino a desenhar e na aula 21 eu ensino a pintar, certo? Então é só assistir a 20 e a 21, fazer o desenho da árvore e enviar a foto aqui para o WhatsApp da aba, certo? E se você está ali naquele finalzinho, falta dar uns retoques finais, algumas crianças me enviarem, eu pedi para dar uns retoques, então essa aula de hoje é sobre isso. É sobre dar os retoques finais na nossa árvore, para ela ficar pronta para a nossa amostra virtual. Então o que eu fiz para o nosso encontro de hoje? O que eu preparei aqui? Se a gente for observar, essa árvore tem alguns detalhes que dá para a gente melhorar, que dá para a gente ajeitar, dar os retoques finais. O que acontece? Primeira coisa que dá para ver nessa árvore assim, se a gente observar com calma, ela está com a pintura muito fraquinha, dá para ver muito pouco a cor dela. Então isso é uma coisa que dá para a gente resolver. Outra coisa, a pintura está com muitos espaços em branco, espaços que não foram pintados de marrom ou de verde, no caso das folhas. É uma outra coisa. E a pintura está um pouquinho rabiscada, por quê? Quando eu fiz essa árvore aqui, preparei ela para o nosso encontro, eu pintei rápido. Lembra que eu sempre falo para vocês, para tomar cuidado com pintar rápido, do querer pintar logo? Porque isso acaba às vezes deixando rabiscado. Você vê os riscos do lápis, igual está acontecendo aqui. Mas, dá para ajeitar. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Então quem está nesse finalzinho, terminando a sua árvore, falta só esses retoques finais, essa aula é para isso. E repetindo, quem já terminou a árvore e já me enviou, você pode fazer uma outra e treinar a pintura. É sempre bom treinar a pintura. Pode fazê-la com galhos diferentes. Ou você pode encontrar desenhos seus aí, no seu caderno de desenho, nas suas folhas. Algum desenho que está com a pintura assim, precisando dar uma ajeitada. E aí você treina também, tá bom? Então, primeira coisa. Vamos passar o lápis de novo. Eu vou fazer o murinho. A gente vai passar o lápis novamente. Fazendo o quê? Pintando dos jeitos que a gente combinou. Como? Pequenininho. E devagar. Lembrando, eu sempre falei isso, né? Mas lembrando que aqui no vídeo, eu faço sempre um pouco mais rápido. Para o vídeo não ficar muito, muito, muito longo. Então, lembra que vocês podem fazer muito mais devagar do que eu estou fazendo aqui. A folhinha de proteção, né? Para eu não borrar o meu desenho, lembra? Se não, eu pinto aqui e fico passando minha mão em cima do desenho. Olha só, como só de passar o lápis novamente, e eu nem estou apertando ele muito, fazendo força, eu estou só vindo com calma. Por pedacinho, tampando os buraquinhos brancos, deixando a cor mais forte. Vocês vão ver. Eu vou fazer um trecho aqui do tronco para a gente comparar. Então, se você... Você pode pegar aí o seu desenho, colocar ali próximo aqui do vídeo para a gente pintar junto. Aí você vai olhando aqui, se precisar, pausa um pouco o vídeo. Esses retoques finais, eles são muito importantes. Porque é quando você dá aquela olhada no seu desenho, fala, um, o que eu posso melhorar aqui, né? De repente, deixar a cor mais forte. Tem partes que eu esqueci de pintar. Tem alguns detalhes que estão sem pintar. Por isso que a gente vai aos pouquinhos, né? Fazendo nossas aulas. Para ir aos poucos, deixando o nosso desenho pronto, sem pressa. Resolvi fazer o murinho. Já de uma vez, aonde eu vou pintar. Sempre o murinho, tá, gente? Para a gente não borrar. O nosso contorno protetor aqui, né? É melhor já fazer na árvore toda. Como vocês vão passar na árvore toda. Mas como eu quero fazer só a metade aqui, para mostrar a diferença para vocês, eu vou fazer só a metade. Pronto, acho que até aqui está bom. E agora eu vou passar o meu lápis. Lembra? Pequenininho, vou subindo. Não tento pintar já de baixo até em cima para resolver logo, né? Ó, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Também quero lembrar aqui, quem ainda não participou, ou participou poucas vezes, da nossa roda de conversa. O link é enviado no WhatsApp de vocês, do adulto, e aí vocês podem entrar na roda de conversa. Fica eu e a ProStephanie lá, e a gente recebe vocês na nossa roda online, e ali a gente conversa sobre o nosso dia, como que a gente está. Vocês podem mostrar os brinquedos de vocês, falar do que vocês brincaram, mostrar desenhos. É um momento muito legal da gente se encontrar, então, quem puder aparecer na nossa roda de conversa, eu e a ProStephanie vamos amar. É sempre muito legal quando aparece alguém lá, que ou não estava aparecendo, ou aparece pouco, a gente fica muito feliz de ver vocês, tá? Ela é das 5 da tarde até as 5 e meia, mais ou menos, que a gente fica lá, tá? Eu fiz aqui, um pouquinho rápido, mas só para a gente perceber a diferença. Olha só a diferença que fica na cor da minha árvore, tá? Vamos ver isso nas folhas, como é que fica também, que eu acho que é importante. Ó, vou pegar agora, a mesma coisa está acontecendo aqui nas folhas, né? A pintura está um pouco rabiscada, muitas partes em branco. Vamos fazer, deixa eu ver, tem uma até que está sem pintar. Ó, eu vou fazer nessas 3 aqui, ó, para a gente ver a diferença em relação a todas as outras. Então, vai lá, contorno. O que que eu faço aqui nos meus desenhos, né? Eu desenho um pouco ali no Dias, não tento terminar tudo de uma vez. Pode acontecer, você pode conseguir fazer tudo de uma vez, mas se precisar correr para isso, eu não acho legal. Acho que não precisa correr no nosso trabalho, tá? No nosso desenho. Então, aqui nos meus desenhos, por exemplo, se eu vejo que eu já estou assim, começando a ficar apressado, eu dou uma parada, vou tomar uma água. E aí eu vou guardando ele, eu guardo meus desenhos num plastiquinho, para não amassar, nem molhar. Aí, mais tarde eu continuo. Ou, às vezes, até no dia seguinte. Aos poucos eu vou cuidando dele, pedacinho por pedacinho, até ele estar pronto. Ó, fiz o murinho, escolhi a minha direção aqui para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Igual aqui, né? Eu pintei para cima e para baixo. Tudo aqui, ó. Lembra de não ficar mudando de direção na hora de pintar, né? A gente fez uma aula sobre pintura com essas dicas. Vou passar aqui na minha segunda folha. E vamos passar para cima e para baixo. Pronto, olha aqui. Que diferença que já está acontecendo aqui, hein? Eu fiz uma clara ou uma escura. Aqui, tanto faz o que eu fizer, né? Vai encostar nas duas. Eu vou escolher escura. Lembra, porque a ideia é fazer uma clara ou uma escura. Uma clara ou uma escura. Uma clara. Mas aqui, se eu pôr clara, vai ficar igual essa. Se eu pôr escura, vai ficar igual essa. Então... Como ela encosta mais na clara aqui, é melhor fazer ela escura. Nosso contorno. Eu tirei a folhinha porque estou bem aqui no canto. Eu não estou nem encostando no desenho, né? Mas é bom sempre estar com ela. Às vezes tem alguma sujeirinha na mesa que a gente não percebe. Aí a gente suja a mão e vem para o desenho e suja o desenho. Então a folhinha é sempre bom estar com a gente. E aí já estamos terminando. Pronto. Olha só a diferença dessas folhas para essas folhas. Olha como fica muito mais colorida. Como chama mais o nosso olho, né? E principalmente agora que o nosso trabalho é online, né? Vocês tiram foto do trabalho. Então se ele está mais colorido, é mais fácil da foto também pegar essas cores, né? Se ele está muito fraquinho, às vezes a foto, dependendo da iluminação, não pega muito as cores. Então olha só que legal, tá? E aí vocês vão fazendo esse acabamento, passando até terminar e a árvore ficar com as cores bem fortes, ó. Essa aqui é a que eu mostrei para vocês, né? Lá no começo que a gente fez junto. Então olha como as cores são fortes, vivas, tá bom? E é isso. Então se a sua árvore ficou aqui fraquinha, ah, vou ter que fazer outra. Não, não precisa. É só ir dando esses retoques. Faz o contorno, passa o lápis um pouquinho mais forte. Não precisa apertar o lápis na folha. Não precisa fazer correndo, tá bom? Que aos pouquinhos ela vai ganhando cor para ficar assim. Terminou a sua árvore? Aí tira uma foto para mim. Lembrando, a foto, se você puder tirar de cima da folha, igual está aqui, ó. Aparecendo a folha inteira. Aparecendo o desenho inteiro da árvore. Né? Com uma iluminação boa, onde aparecem as cores. Sem estar embaçado, né? Eu consigo ver o desenho inteiro. Então tira uma foto boa da árvore. E envia para o WhatsApp da aba. Que aí eu recebo o desenho de vocês. E aí lá eu respondo para vocês, tá bom? Então é isso. Hoje é um dia de retoques finais no nosso desenho. Uma revisão, né? De como dar esses retoques. Façam com calma. E até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida. Ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho. Você pode pedir a ajuda de um adulto. Para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também. Tem o sinal de joia. Que é o sinal de curtir. Então se você gostou desse vídeo. Você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas. Que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram. Da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir. É para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado. E por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso. E até o nosso próximo encontro.